também a gente não precisa consumir a proteína logo assim que termina de treino não precisa ter esse desespero a gente tem uma janela ali pra essa proteína, a verdade a janela mais importante são de 24 horas porque você consome ao longo do dia se você tem esse equilíbrio de proteína ao longo do dia tá tudo tranquilo não precisa ir pra aquele desespero sair da academia agora não dá pra academia mas assim, sair da academia e preciso estar com a minha cofetilheira pra fazer meu e-proteína não, não tem esse desespero a janela metabólica ela dura algumas horas após atividade física então é tranquilo fazer esse maneiro